Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje vocês já conseguem ver aí que vai ter guerra, papo de final de guerra ninja, então eu gravei, eu tava lá no campo 6 né, tava bem lá de boaça, pensando que não ia ter luta e acabou que teve luta mano, então a luta foi bem top, a galera da Divo tava lá, então espero que vocês curtam a luta, eu vou deixar como tava no momento, esperem que vai ter criança chorando, vai ter papagaio a piano, vai ter tudo mano, vai ter maritaca gritando, mas espero que vocês curtam o vídeo e tamo junto mano, fode vai, eles foram igual a gente, olha eles vieram aqui mano, vai sim aqui é o Abudivo e o Axar e o Moe aqui no nosso, eles vieram 10, o Axar tá o bonde todo aqui mano, perderam o plano hein, perderam o plano hein, vamos levar já logo o Divo né, Lumei, vai decuper, quer que eu solta a cobra aqui na cara dele, criar um novo canal pra na água, vamos todo mundo levar o Danzo dele já, chato de campo homem, chato de campo, tá demorou, eles tem selo também, só avisando viu, é então, por isso eu tô pensando, é, já não sei, vamos esperar um pouco, vai que eles tem cobra aí, aí fode tudo, é, você tá na conta do Hal também, Lumei? Tô, 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 tô nas duas, amor, ó, vamos esperar então, ver qual Rocha que vai tomar combo primeiro, tá ligado, ver quem que vai arriar primeiro, aí a gente vai nele com selamento mano, mas deixa marcado logo nesse Danzo aí, ó, atrás, eu acho que o mais perigoso dali tá entre o João Noro, tá ligado, o João Noro, o Axar, é, mas tem 15 de vida ele, 20k de HP, vai no Moe lá, vai moe, o primeiro rosto que a gente vê que tá Rihanna, tá ligado, a gente vai nele, porque a gente foca só o time dele, até ele peidar. Vai focar o Coida, né? Aí tu solta aí o Danzo, eu acho, do, ixi, soltou. Eu acho que é mais provável a gente ir no do Vodka ali, o do meio, é, também acho. Porque ele aqui já tá mais, começando a ficar zoado, tá ligado. Quem ataca primeiro, Lumei? Nossa Cobra. Nossa Cobra ataca primeiro. Se eu não me engano, sim. É? Não, a deles atacou primeiro, doidão. Porra essa? Eu acho que é o refi do campo geral. É o refi no geral. Foda que só nós tem selamento, né, o Rauta de Chamas. É, Rauta de Chamas. Dá uma rabada, né? Melhor. Dá uma rabada. Esotérica, né? Espera a Sakura do... Ah lá, botaram o escudinho lá, ó. Eles tão ligados que ele podia ser o alvo. Ah, eles tão despertos, só dá rabada também. Mas, vezes assim, ele tem menos HP. Ó, gente, pode entrar lá em cima, ó lá em cima, como o Mio. Ó, na hora que a cobra morrer, solta aí o Canella. Beleza. Você, vocês que sabem. Se eu deixar ele vivo pra você... Tá bem boa, eu não tô com medo, não. Então vai cair. Ah, último movimento, vai. Matou. Boa, linda, Fê, linda. Agora a gente pode... Ele já tá sem esotérica lá em cima. Uhum. Dá pra ir, acho que no do... Ah, o do Jonoro. Dá pra ir, olha lá, o do Jonoro. Tá combado. Então a gente vai nele. Tô. Ah, bom que deu pouco dano aí a mordida deles agora. É. Ah, nossa, tá foda, velho. É, tô tirando pouco também, tá foda. A gente tá 2 mil atrás. Vamo ver quem leva, né? O Jonoro não levar, mas... É, a gente vai no do Jonoro. Ó, diminuiu pra mil já. Pois é. Ah, ele ganhava. Precisava atacar duas vezes, nossa. Quer ver se a minha flecha sai antes? Você tá de reset? Eu soltei aqui, meu. Vai que eles soltem. Tá. Vamos buscar a gente vai, a gente bate. Ah. Caralho. Solta, solta, solta. Soltei já. Ah, nem precisa, pô. Matei. Ah, não precisa. Linda. Tá ótimo, mano. Tá bom. Tá bom. Acabou, velho. Acabou, velho. Acabou. 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 Isso. Mas o Ashur, acho que tá sem... É... Ele só tem chakra na próxima. É, só na próxima. Foda que a gente tá sem esoteric. O que você tem pra atacar aí? Hum... Nada. Nada? Também não. Vamo só... Aceita aí, Todd. Vamo só observar. Vou soltar a coisa, né? Solta o dano aí. Eles vão me focando. Eles vão levar meu... Eu quero levar meu dano, assim. Ó, bem que a gente podia proteger o clone do Raul ali, mano. Só desorda. Ele não morre, não. Ele não morre, não. Na próxima ele morre. Vai atacar o olho, atacar o olho. Ah, caralho. Tá atacando o olho, mas não dá tempo, não. Não dá tempo, não. Você que tem que se curar aí, velho. Tá dando muita porrada. Ah, danada. É que eu não tenho a passiva, tá ligado? Mas eu tenho. Caralho. Ah, tá bom. Foi dois no TASC, que merda. Ó, bom que foram no Raul, mano. Ai, que bom que foram no Raul, feio. Que ruim. Cara, demora. Nossa, eles erraram todo o foco do bagulho. Cada um vai em um. Cada um vai em um. Ele não quer ganhar. Ele não quer ganhar. Ele não quer ganhar. Eita, porra. Me protege aí, dele. Ai, feio. Por favor, dele. Aê, feio. Eu ia matar e arrebentar. No próximo turno, a gente tem que ir no... Eu vou achorar lá ainda. Eu acho que... É, porque o... O Raul só vai ter no próximo. É, no próximo. No próximo ainda. Agora fodeu. Meu Sasuke vai morrer. Não. Ah, valeu. Ainda bem que não matou aquele... Tá todo mundo sem esotérico aqui. É. Também foda. Andou um monte. Mas dá pra levar aquele Sasuke ali, se ele não soltar um dos. Vai no narutinho, então. É, vai no narutinho, mano. Eita, porra, mano. O foda é que o cara do meio aí, ele tá com o punho pra bater também, né? Tá, ele tá batendo com o punho. Isso é perigoso. Acho que o Sasuke ali morre. Mas aí, dá pra parar ele com o selamento, entendeu? É. Vai no... Ou coisa, né? Leva esse Sasuke na roda aí, caralho. Hum, morre! Ah, tá o olho, fodeu. Vai caçar a Coravan. Ah, olha, vai matar o Dano, mano. Ativou, ativou. Nossa, Fê, que lindo. Que lindo. Vamos passar a rola no Ashur agora. Agora... Agora eu bora no... Agora eu bora lá embaixo, né? É. Eu vou no Urbanina. Eu vou no Dano. E aquele escudinho lá, mano? Será que tem que parar aqui ou não? Eu vou no Dano. Eu tenho, eu tenho, eu paro. Ué? Saiu muito do meu Sasuke. Não. Eu vou lá em cima, então. Ih, dá tempo não. Vamos saltar. É. Vai dar pra... Nossa, Fê, caralho. Boa, lindo. O que? O que? O que? A tela tá até tremendo ainda. Ai, carai. Caralho, vamos levar de boa, hein? E agora, mano? E esse roxo aqui? Como a gente faz com ele? Então... Quer tentar matar ele no selo, velho? Ah, a gente pode tentar levar ele no selo, né, mano? Só que espera curar, qual vai ser? Ah, se ele não morrer, fodeu. Fregada, né? Falei em mim, não. Ah, acho que ele morre sim, mano. Só vou, só fui. Só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai. Só passei a roda. Ah, o meu combo alto saiu lá em cima, velho. Foda-se. Nossa, escudinho, mano. Pra fazer escudinho. Aí vai ficar ruim. Nossa, eu não tirei nada. Cê curou, maluco. Fudeu, mano. Heap eu não dei. Heap eu? Nossa, eu vou morrer? Não, esse não lag. Caralho, meu filho tá batendo pra caralho. Eu nem vou usar minha... Eu acho que vou selar esse... Esse safado do punho, porque aí eles vão pular junto em mim, tê ligado? É, cê vai ter que selar o punho. Se liga, se passar, pode jogar o olho logo em mim. A Sakura já curou mesmo. Vamos selar essa praga aqui. Tieta. Pelo menos eu não tô muito vazio, mano. Tô muito. Beleza. Tenta levar aí logo esse Sasuke aí, né? E agora, o que acontece? Então. Vamos ver. Olha o lag, velho. Eu soltei o Sasuke e não solta. Agora ele vai vir de pau dura em nós, velho. Olha o dano que ele vai dar. Ai. Nossa. Que bruto, mano. Sorte que ele foi no Raul. O Raul é café com leite. Piel, velho. Se ele comba em mente, pô. Eu acho que ele conseguiu matar o Moiru. Eu acho que o Moogu vai ter que levar tudo aqui sozinho, velho. Ô, a gente só perdeu vida, mano. A gente não perdeu nenhum ninja. Tô vendo aqui, pô. Tô vendo aqui, pô. Caralho, a gente tá mó bem, mano. Tamo bem. Tamo lindo. Tá, falta só o doidinho aí do Maiden agora. É, tô pra ouvir pro Sasuke desistar daqui e tentar matar. Ele não tem a Sakura mesmo? Boa, mano. Que legal. Foi boa. Foi bom. Menina, nosso rolê aí. Foi bom então. Eu te dei shield porque... Aham, eu vi. É, eu não sei se... Ele deu dois movimentos pra saco. Eu acho que depois dessa aqui deve ser de boa, pô. Que eles vieram forte pra cara na primeira luta. Vocês tão com quem aí, no meio? Não. Não. É. A gente tá com o Jonoro, o Ashura e o Vodka. Ou seja, aqui deve tá fraco. Quer deixar ele bater? O seu Sasuke volta. Ei, o Lodge tá aqui, pô. Será que ela mata o seu Sasuke? Eu acho que não. Ele se curou, mano. Deu ruim aqui no 10, mano. Aí... Calma aí. Pior que eu acho que ele não morre não, mano. Ah, pô. Mas a gente ganha, mas é perdendo 10, pô. A gente já ganhou 8, 7, vai ganhar 5. A gente só tem que ganhar um feito. É, pô. Ganhar isso aí já dá bom. Por quê? Tá passando mal aí no 10, Mugão? Já tá só ele aqui, pô. E tem três rostos aqui na nossa frente. Caralho! Tomei. Oi. Mas acho que não vai dar. Vai dar ruim pra nós? Você acha? Deixa eu ver. O Sasuke tá morto. Ah, vai dar bom, cara. Olha isso aí, pô. A gente vai ganhar até cupom depois de ganhar desses malucos ainda. Pior. Ô, só falta carregar os abudivo, tá ligado? Aí carregar três abudivo aqui, fodeu. Bruxo... Bruxo, bero todo, xerratensei. Vai carregar o abudivo aqui na nossa campo agora. Se liga. Ah, pô. O Mugo leva aqui pelo menos um time sozinho, pô. Mas o Sasuke do Mugo tá vivo ainda? Tá, pô. Tá todo mundo vivo. Oh, fora tem que ficar... Nossa, fei, vai tomar tanto selamento no meu mano aí. Eu vou puxar o cara que tá no alto. Eles tão de primeiro movimento. Se ele tiver com selo, né, pô. Vai no... No Mc Divo... É, vou nele mesmo. Pra resetar. Melhor, pra levar... Eu vou tomar acho que um bilhão de selo agora, tá ligado? Se eu fosse, eu fosse. Ah, levou, pô. Nem combou, nem. Nem combou, cara. Ai, carai, vai dar merda. Eita porra, mano. Ele quase levou o Mc Divo sozinho, só com o ataque do Sasuke, mano. O cara tava quase full life. Poxa, não, né? Caralho, velho. Cê é louco. Oh, tô cheio de escudo agora. Vai dar bom, mano. Mano, o Mugo vai levar essa porra sozinho. Vai no Mc Divo. Vai no Mc Divo. Sim. Mas não tem mais eles agora. Quem? Tá. Será que o meu Sasuke morre? Eu acho que tem um host no... Ah, tu resetou, né, pô. É. Taca naquele Mc Divo mesmo, pô. É. Cê tá de reset ou... Eu tô, mano. Vou tentar resetar, não me foi. Daí, ó. Reseta, não me foi. Seu Sasuke tá com olho... Ah, pô. Vai dar bom isso aí, pô. Se você não ganhar, eu levo aí depois. Morre Sasuke. Só praga. Morreu. Morreu, mano. Aí sim, mano. Caralho, velho. E o Mugo vai levar dois times sozinho, caralho. Caralho, Mugão. Papo de... Resentei de novo o Sasuke. 1x2? Ele levou, tipo, três vezes já, caralho. Caralho, isso aí. Aí o Sasuke não vai ganhar, não. Aí faleceu agora. O Sheena tá do que, mano? Aquele primeiro movimento dele ali. Tá... Bater infinito. É? Então... Deixa eu ver. Eles vão ter... Ah, os caras vão vir de Daru, mano. Daru e Yasuma, então. E Mifune, tem um Mifune lá em cima. Deixa eu ver. Quer matar aquele Beiru todo, todo lá? Não, você pode ir sozinho nele que você leva. Vai no... Foca o Mifune. É. Foca o Mifune dele que você leva o Lamina. Na Hibarba. Uhum. Eu vou em Curral. O Sheena tá... Tá FK. Então eu vou no bruxo mesmo, filho. É, vai no bruxo. Eu vou no... Pô, mano. Essa guerra devia ter filmado, mano. Foi muito da hora. Ah, eu tô filmando o meu só, mano. Não, eu devia ter filmado aqui. Mas foi muito da hora. Pô, seria mó legal, né, mano? Você filmando o seu, eu filmando o meu. A gente comba os dois juntos no mesmo vídeo. Fica da hora. Ia ficar divertido. A próxima guerra eu vou filmar. Beleza. Gravar, né? Filmar é foda. Se meu nome é sobreviver, eu vou tá aí. Olha o dano que deu. Será que eu acho que eu consigo resetar no bruxo? Se ele tomar uma Shuriken do Iroko, eu reseto. Eu parei 12 skills. Rolou. Mano, se eu estivesse recuperando vida em... Eu acho. Ah, o Halton importa o movimento. Dá pra levar sozinho aí, mano. Não, acho que não. Porque eu não ia resetar, cara. Saiu. Ah, é verdade. Ah, ele voltou a vida? What the fuck? Eu tinha jogado a Shuriken, mas... Lol, what the fuck, mano. Nem vi que ele tava com o olhinho do Danzo, mano. Tô tipo viajando. Não, ele jogou no meio tempo. Ah, tá. Mas tá bom, mano. Os cara que vem depois da gente conseguem ganhar. É, só um cara pra eles matarem, mano. Não, tá milhadas de... Se não, tá milhadas de Sasuke, mas dois caras de 60k. É, pô. Tá bom. Porra, tá bom pra caralho, mano. Demais, pô. O cara de 80 a gente levou. Nossa. Tô com uma galhada ali agora. É, pô. O Tommy já morreu, pô. Pô, gente. Já tá full life de novo, mano. Eu nem tô recuperando vida. Cê não tá ligado? Caralho, velho. Eu tô com bagulho de resetaito, pô. Eu tô full life. Tipo, só com os Danzo trazendo a gente de volta. Cê resetou de novo, velho. Será que a gente vai ganhar essa ganha full hoje? Resetei, mano. Eu acho que vai. Cara, o meu melhor é que é o 3, né? É, não sei. É, talvez a gente perca aqui também. Porque a gente só tem mais um time e a gente não sabe se eles tem um terceiro time, mas... Ih, acabou. O 3 tá ganhando. Ah, já ganhamos já, mano. Só se você ganhar o 10 aí, mano. Ah, você vai ganhar o nosso aí, pô.